Ei meu Brasil, tem jeito não, o povo só quer Lula, o homem disparou, é Lula de novo! E tamo junto, alô meu povo, o homem tá de volta e vai ganhar de novo O homem disparou, 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 Lula disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso, e trouxe a liberdade para o nosso povo O homem disparou, 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 Lula disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara todo dia Tem gente pulando, é pro lado dele, não tem jeito, pois é ele que o povo quer É Lula presidente, pode botar fé E tá na cara, estourou, todo mundo tá sabendo que o homem é competente Agora é Lula, não tem jeito, pois é ele que o povo quer E o papai tá on, pode botar fé